Pronto, seu Cícero. Quais foram os problemas que o senhor passou com esse apagão dessa madrugada? Conta isso, 11 horas e 30 minutos, eu acordei para o banheiro quando fiz o perigo com a luz apagada. Agora, eu esperei que voltasse rápido, mas já lá para as 11h50, nada voltou. Aí começou o calor, o amor de sofre, o estresse da gente, que a gente fica com medo, que tenha acontecido alguma coisa. Causou danos em outras coisas dentro de casa. A mulher também ficou meio doente, que já é idosa. E eu também sou idoso já. E esses apagão só vem prejudicar a vida da pessoa, porque a gente ficou de 11h30, eu só consegui dormir depois das 3h40, esse tempo todinho, e a gente de manhã tem que acordar para enfrentar a vida e deu esses danos todinhos. Não sei porquê esse apagão, que isso prejudica, e tem que haver uma prova dessa através dos órgãos competentes para que isso não venha acontecendo. Senhor Ranisson, quais foram os problemas que o apagão lhe trouxe? Vários prejuízos, inclusive depois que eu ia fazer na casa. E os caixas eletrônicos são todos impossibilitados de funcionar. O senhor teve algum problema para dormir essa noite? Muita dificuldade. Muliçoca, calor. Inclusive perdi vários alimentos do freezer, porque descongelou tudo também. Eu estou aqui para reclamar sobre esse apagão que aconteceu hoje na cidade do Recife. É onde eu estou sendo prejudicado, porque perdi meu notebook, mas vou correr atrás aí para poder recuperar. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, nessa quarta vez que está acontecendo, eu perdi aí meu equipamento de estudos, que é o meu notebook. Teve algum problema para dormir essa noite? É, infelizmente, né? A gente veio dormir aí quase três horas da manhã, tentando dormir. Mas, infelizmente, a gente só fez tirar um cochilo. Quais as medidas que o senhor vai tomar para recuperar? Eu vou procurar a CELP para poder rever essa história aí do meu equipamento. Mas, afinal, quando aconteceu o apagão, eu estava no computador. Sem dúvida, o assunto foi o mais falado nas redes sociais. Inclusive, foi muito difícil dormir sem energia. Isso é muito comprometedor para a sociedade perdura na bucana e para a política iminência aí da Copa do Mundo. E está muito cansado de sair de trabalhar hoje? Não, hoje não estou muito atrasado, mas gostaria de ter chegado mais cedo se a energia tivesse ajudado. Só conseguiu dormir quando a energia voltou? Quando a energia voltou. Ficou impossível dormir sem energia. Muito calor, né? Muito calor, muito calor e muriçoca também. Sem ventilador, sem arfonso, já não dá para dormir. Mais ou menos o que horas a energia faltou na tua casa, Sobrinha? Faltou, era 10h30. Foi no máximo 10h30. E conseguiu dormir essa noite? Horrível, não consegui dormir. Muita muriçoca, calor. E foi extremo mesmo. Não teve como dormir. E se fora que eu tenho em casa, né? Dois sobrinhos novinhos. Também foi o óbvio a dormir. Teve que ficar na rua até, porque até na rua, né? Corri um pouco de vento, mas assim, não consegui dormir mesmo. A energia voltou de que horas? No máximo, às 6h. No bairro onde eu moro, foi às 6h que voltou. Aí, por esse motivo, por não ter dormido, né? Estou chegando tarde no trabalho, a qual eu pego de 8h da manhã e já são 9h53. E eu estou super atrasada, cansada. Ainda vou ter que trabalhar devido a esse apagão, né? Que ovo. E aí, por que ovo. E aí, por que ovo. E aí, por que ovo.